T-T-T-T-T-A-T-T com a bunda grandona Me pede, me pede, me pede maconha Bateu a onda, deixei ela tonta Esse leão de fuzeto fumando essa ponta O broker toma rajada de azeitona Toma rajada, só te aceitona Choro na internet igual uma batista Toma rajada, só te aceitona Essa cavalona com o piercing não beco Chama as amigas que eu chamo os amigos No grau de me altera, corre perigo Chama as amigas que eu chamo os amigos Chama as amigas que eu chamo os amigos Bateu a onda, me pede pra correr perigo Sou doce, foda, finge ser bandido Ela me chama de vida no migo Calma a batista, isso aqui é meu hobby Esse cara não é meu inimigo Calma a batista, isso aqui é meu hobby Ela gosta do jeito de bandido Eu toco a botei com a uma canada Eu nunca demoro pra só se ligar Me dá dez minutos que eu mato essa foda Dinheiro do baile, ela foi lá pra casa Olha que eu ainda não tenho um carro Quando eu tiver, levo logo uma cigarro Quando eu tiver, levo logo uma cigarro Vem pra jantar, ela tirou a missa Essa mina que você chorou pra pecar Antigamente chupava Eu paro pra paro de falar sua merda Ela senta o que senta dentro dessa merda Dinheiro de droga dentro desse lobby Cacama a batista, isso aqui é meu hobby 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 Taddea grande com a bunda grandona Me pede, me pede, me pede maconha Bateu a onda, deixei ela tonta Esse nerd fuzido, tô fumando, só ponto O broco e tamo rajada de azeitona Tô tamo rajada, sou de azeitona Choro na internet igual uma batista Tô tamo rajada, sou de azeitona Essa cavalona com o pôr se não beca Chama as amiga que eu chamo os amigos No grau de meio alta ela corre perigo Chama as amigas que eu chamo os amigos Chama as amigas que eu chamo os amigos Ela me põe pra correr perigo Toda safada finge ser bandido Ela não me chama de vida, não migo Calma, vai dizer, isso aqui é meu hobby Esse cara não é meu inimigo Calma, vai dizer, isso aqui é meu hobby Ela gosta do jeito de bandido Só que eu botei com uma tenda Eu nunca demoro pra São Sirigat Me dá 10 minutos que eu mato a safada E no Dubai ela foi lá pra casa Olha que eu ainda não tenho um carro Quando eu tiver, levo logo uma 5 Quando eu tiver, levo logo uma 5 Reveio a janta, ela tirou meu cinto Essa mina que você cheirou pra pegar Antigamente chiquei o meu cab Para pra para de falar sua merda Ela senta que senta dentro dessa merda Dinheiro de droga dentro desse lobby Calma, vai dizer, isso aqui é meu hobby 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 Você que alguém quer me ajudar? Você que euپ ela Obrigado.